Música Superior Tribunal de Justiça impede o reconhecimento de união estável de uma mulher com um homem casado após a morte dele. No Rio de Janeiro, uma mulher entrou na Justiça para que fosse reconhecida a união estável com um homem que era casado e já havia morrido. O Tribunal Fluminense aceitou o pedido e determinou a partilha de 50% dos bens adquiridos durante a convivência, ressalvada a ameação da viúva. Mas o espólio recorreu da decisão para excluir da herança a mulher que manteve relacionamento amoroso com um homem ao longo de 17 anos. No STJ, os ministros acolheram o recurso porque não ficou comprovado que ela não sabia que ele era casado durante todo esse período. Segundo o relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, entre os fatos narrados no Acórdão, constava que os dois trabalhavam juntos e a mulher teria ouvido que ele era casado. Por isso, não é admissível que, após tantos anos de relacionamento, a mulher não soubesse que o falecido, além de casado, mantinha convívio com a esposa de quem não era separado. O ministro citou precedentes do STJ que afirmam a impossibilidade de se reconhecer a união estável de pessoa casada não separada de fato. Esta advogada explica que a lei define regras para esse tipo de relacionamento e, em alguns casos, ele pode ser reconhecido. Os tribunais vêm entendendo o quê? Vêm aplicando analogicamente as regras do casamento putativo, que é quando esse impedimento é desconhecido por uma das partes ou pelas duas, e gera efeitos. Então, hoje, as decisões judiciais, eles analogicamente estão aplicando esses efeitos e reconhecendo as entidades, as uniões estáveis nesse caso em que não há má fé, ou seja, nesse caso de desconhecimento desse impedimento. Legenda por Sônia Ruberti